Joanice ficou sabendo que a vacina dose única que recebeu da Janssen agora precisa de reforço. Não pensou duas vezes e foi receber o imunizante. Agora tem que tomar a segunda e a terceira. Ela disse que eu tenho que tomar a terceira com... pode ser da Pfizer. Está voltando para cá agora mais segura? Com certeza. A recomendação partiu do Ministério da Saúde. E a nova aplicação deve ser feita com o mesmo imunizante. Ou seja, duas doses da Janssen no intervalo de dois meses de uma para a outra. Ressaltando que a gente recebeu agora esse lote da Janssen. E aí a gente está à espera do pessoal que tomou a primeira dose e agora estão vindo fazer o reforço com a segunda. Então o reforço tem que ser com a Janssen, né? Isso. Preferencialmente com a Janssen. Por exemplo, pessoas que tomaram a primeira dose com a Janssen e porventura fizeram a segunda dose com a Pfizer, e a Pfizer cabe ressaltar que elas não precisam estar vindo fazer mais uma dose de Janssen. Porque a da Pfizer já serviu como reforço. Agora quem recebeu vacinas de reforço da Pfizer ou Biotec e tenham tomado antes a Janssen, de acordo com representantes da Secretaria de Saúde, não precisam se preocupar. Mas atenção às gestantes. Mulheres que tomaram a primeira dose de Janssen e que agora porventura estejam gestantes, elas devem fazer a segunda dose com a Pfizer. Enquanto isso, tem muita gente atenta aos prazos. Se o Pedro, por exemplo, de 69 anos, já veio buscar a terceira dose. Se tiver a quarta, eu ainda venho ainda. Importante para a segurança, né? Importante a segurança, para evitar essa doença noventa que está no mundo aí. Evitar na morte.